Olá pessoal, como estão vocês? Espero que tudo esteja bem. Vamos dar início a mais um ano letivo. E para começar, vamos preencher um questionário. Para isso, é só clicar no link, que está logo abaixo, na descrição do vídeo, com o título. Avaliação diagnóstica de arte. Faça rápido, pois seu prazo só vai até 26 de fevereiro. E capriche nas respostas. Para a sua nota brilhar. Conto com vocês. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma